Oh Jesus, fica comigo Eu imaginava não precisar de mais nada E percebi que lá no fundo não tinha nem motivos pra viver Oh Jesus, fica comigo És tudo o que eu tenho E nada mais, nada mais me resta Hoje meu maior motivo És tu A nossa maior motivo é Jesus E nós estaremos lá Por sobre as luzes existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as luzes existe um lindo céu Até que vem Pujo Está onde? Está com o meu tomo de Deus O seu coração Vem pra ele agora que você Seu rito no céu É o lugar O meu poder viver Nascer Seu rito no céu É o lugar Que meu Deus preparou Pra mim Ser Onde com os anjos Eu cantarei De novo De novo Alô meu Senhor Por sobre as luzes Existe um lindo céu Existe um mundo Existe um todo Existe um mundo Morada dos anjos Sob as luzes Existe um todo Cujo rei está sentado na terra de Deus Segue aí, pra onde? Céu, lindo céu É o lugar onde eu quero viver Pra sempre Céu, lindo céu É o lugar que meu Deus preparou Pra mim Céu, lindo céu Onde vão os anjos Eu cantarei de pé Adorando ao Senhor É o lugar onde eu quero viver Céu, lindo céu 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 Onde vão os anjos Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei